E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Corinthians acerta a contratação de Otero do Atlético Mineiro. O meia venezuelano Romulo Otero será jogador do Corinthians. Atualmente no Atlético Mineiro, o jogador aceitou reduzir seu salário para defender o timão até julho de 2021. Especialista em bolas paradas, Otero não fazia parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli no Clube Mineiro. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.